Para o anoite juvosa até que a Arena Pernambuco recebeu um bom público. Afinal, para o Náutico, era o jogo-chave para mostrar se de fato o time vai brigar pelo acesso à Série A do ano que vem. Já para o Ceará, a vitória significava a chance de assumir a liderança da Série B. E parece que o Timbu vai mesmo brigar pelo G4. Precisou só de oito minutos para Sassara abrir o marcador depois de uma bobeira da zaga do Vuzão. Náutico 1x0. Mas o Ceará não está consolidado no G4 à toa. Cresceu no jogo, criou chances e perdeu um incrível cumbio. Aí, meu amigo, pegou o Timbu numa noite eficiente. E principalmente inspirada do Sassara, que não desperdiçou a bola na medida de Paulinho. E fez o segundo dele e o segundo do Náutico. 2x0. Graças a Deus que eu consegui hoje ter uma noite boa, consegui fazer esses dois gols. Eu estava precisando também, fiquei uns 5, 6 jogos sem fazer gol. O atacante tem que fazer gol, mas se eu continuar ali me esforçando na marcação, também tem que ajudar o time. A hora que aconteceu as oportunidades, consegui matar. Com 2x0 no placar, a vitória ao Virrubra parecia garantida. Mas no segundo tempo, o Ceará veio para o jogo querendo buscar pelo menos um empate. E chances os cearenses tiveram, de cabeça, dentro da área, mas só vieram aproveitar com o Magnata. Sempre ele, que foi insistente no lance e aproveitou para diminuir. 2x1. A chance do empate veio logo em seguida de novo com o Magnata, que bateu forte e não fez por pouco. Quem também ficou no quase foi Sassá, que tocou na saída do goleiro Luiz Carlos e a bola foi caprichosamente na trave. Seria o terceiro dele. Mas não fez falta. Vitória ao Virrubra para cima do Vozão. Náutico 2, Ceará 1. Dá muita confiança. Traz para a gente o alento de que nós vencemos uma das melhores equipes da Série B. Que nós somos capazes de vencer outras equipes dessa forma, de forma competitiva, jogando competitivo, com esse espírito. Mas nós não podemos perder a mesma humildade que tivemos no jogo de hoje. De reconhecer que temos limitação. De que estamos hoje muito mais próximos do G4, mesmo com o encerramento da tabela. Sabendo que provavelmente vamos perder alguma posição. Mas estamos próximos e estamos encaminhando uma busca, uma briga que vai ficar, se Deus quiser, cada vez mais clara e mais evidente.